Acidente grave antes dos treinos da Fórmula 1 na W Series, categoria de fórmula para mulheres, na famosa e perigosa pista de spa. Veja os detalhes nesse vídeo. E antes, se inscreva em nosso canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo da Fórmula 1, sempre com vídeos rápidos e diretos ao assunto como esse. E se você já é inscrito, deixe o seu gostei e seja sempre bem-vindo ao GP em Casa. Umas semanas atrás, noticiamos outro acidente gravíssimo que aconteceu em Spa, nessa mesma curva, envolvendo o piloto reserva da Williams, Jack Etkin, que precisou ser hospitalizado. Em 2019, o francês Antoine Robert faleceu nesse mesmo local e Juan Manuel Correa teve graves sequelas. E nessa sexta-feira, durante a classificação da W Series, vários carros de uma maneira estranha acabaram escorregando no mesmo lugar, talvez devido à pista um pouco úmida. E ao final, seis carros acabaram se envolvendo nessa pancada feia. A maior vítima foi Betsk Visser, que sofreu pelo menos três pancadas e terminou com seu carro de cabeça para baixo e dividido em dois. Visser e Ayla Green tiveram que ser levadas ao hospital, mas ainda bem que estão bem. Felizmente, mais nenhum carro se envolveu na batida, que poderia ter sido ainda mais séria. E esse acidente levanta novamente a discussão sobre a segurança de Spa, principalmente para categorias inferiores à Fórmula 1, onde os carros não estão preparados para essas condições de pista. Nos fale nos comentários sua opinião. Spa é segura? Spa é segura? Spa é segura? Spa é segura?